Olha só, uma loja inteira de produtos pra te deixar ainda mais bonita. E o legal é que aqui na Sumire Tatuí, as nossas consultoras te ajudam a encontrar o produto ideal que tem tudo a ver com você. Uma coisa chata de praia e piscina é que o cabelo sai meio danificado depois de muito sol ou de muito mergulho. Aqui na Sumire Tatuí a gente tem uma linha que pode proteger os seus fios dessas agressões, né Débora? Isso. Essa linha é uma linha que é pra quem quer proteger piscina, né, e não quer ficar com os cabelos danificados. Ela tem uma composição que forma uma película protegendo o fio contra agressões do cloro, da piscina, né, e do sol. O cabelo louro não fica esverdeado e não vai desbotar o cabelo colorido. Agora nós vamos falar de produto glamuroso. Tem caviar e pérola na fórmula. Essa linha aqui serve pra quê, né Rosa? Então, tá. Isso daqui é um tratamento profundo de revitalização dos fios. O que seria isso? Pra aqueles cabelos que estejam com processos de química, um botox, uma progressiva, um alisante. Então ele vai regenerar o fio desde a raiz até as pontas. São três produtos na linha, né? Três passos, que seria o shampoo, a máscara e o condicionador. Gente, tá vendo essa cor aqui? Esse ruivo é a cor do momento. Tem muita mulher usando. Eu tô aqui com duas opções da Keratom. A Selfie e a linha Profissional. Julia, quais são os diferenciais dessas linhas? Então, ele possui óleo de macadâmia, que vai estar hidratando o cabelo ao mesmo tempo que colore. E tem a cistina, que é a melhor parte da queratina, que vai estar evitando que o cabelo fique emborrachado. Essa daqui é a linha Selfie, que dá pra aplicar em casa. E essa é a linha Profissional, que dá tanto pra aplicar em casa, quanto vir até a Sumire, que as meninas fazem a aplicação, né, Julia? Isso mesmo. Pra fazer a aplicação, é só tá vindo aqui e comprar a tinta, mais dois produtos da mesma marca, que vai estar ganhando a aplicação, a hidratação e a escova. E é preciso agendar, né? Isso mesmo. Pessoal, essa aqui é uma máscara poderosa até na aparência, de oncinha, toda bonita. A Ana Rosa tá lá me contando que ela é um cronograma capilar. Do que se trata isso, Ana Rosa? Então, Tasso, nada mais é do que construir, hidratar e nutrir o fio. Quais são os princípios ativos da máscara? A base de óleo de coco, óleo de rícino, depantenol e outras coisas mais. E como é que a gente usa? Você vai lavar o cabelo com shampoo, vai passar a máscara, deixar ela agir 10 minutos, retira e passa um condicionador nas pontas. Gente, eu invadi aqui o balcão da Sumire da Tui e achei esse secador profissional que é o sonho de toda mulher. Ô Débora, me fala uma coisa, ele é tão bom quanto parece mesmo? Ele é sim, ele é super potente, tem 2.100 watts, ele é ótimo pra quem quer fazer uma escova rápida e perfeita. E tá vendo que ele tem íons? Pra que servem esses íons? Os íons, ele é liberado no jato de ar frio, ele serve pra dar brilho e abaixar o frizz. Gente, eu achei um pincel super bacana aqui na Sumire e o legal é que ele é muito prático porque dá pra passar tanto corretivo quanto base, né Aline? Isso. Ele é mais curtinho que o de base, né? Isso, e ele é chanfradinho então que facilita o corretivo também pra ser aplicado, né? E ele pode ser usado pra passar base também, ele é dois em um. Pra passar o corretivo, você coloca no lugar e você vem depositando com ele. Vai dando batidinha, não esprega. Isso, não. E pra passar a base, você coloca no lugar e você espalha pra dar o acabamento, pra pele ficar mais bonita, mais viçosa. Ele tem as cerdas bem macias, né? Tem, ele não machuca o rosto, né? E aí, gostou das nossas dicas? Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente fala com você. E venha nos visitar.